Caras amigas e caros amigos, nestes últimos dias o país tem vivido num clima de romance de espionagem. É um introito para estas férias de verão em que nós costumamos ler alguns romances de espionagem. O país parece estar enredado numa teia de conspirações entre serviços secretos, negócios privados, virtudes públicas e negócios públicos. Pois é, isto é claramente ilustrativo de como se constrói algum poder empresarial no nosso país. Esta promiscuidade entre o Estado, o Estado no seu núcleo mais duro, que é o da vigilância, é o da gestão das informações, a promiscuidade entre isso e os interesses privados. Quando o ex-chefe das secretas vem mostrar que, afinal de contas, pediu informações ao serviço que tinha dirigido para ter em conta em negócios privados dele próprio, acho que passamos todos os limites. E por isso mesmo este nevoeiro em que o país está envolvido, a propósito desta telenovela dos serviços secretos, é verdadeiramente insuportável. Um país democrático, um país que se leva a sério, não pode aceitar a continuação desta telenovela. E que isto não sirva, e quero deixar aqui bem claro o nosso alerta, que tudo isto não sirva para o Governo criar à sombra de mais este episódio um mega serviço secreto ou um mega serviço de gestão das informações, porque um Estado democrático que se leva a sério não pode em nenhum momento ficar condicionado por um serviço de informações de dimensão gigantesca, feito a coberto de poupança de fusão de serviços públicos ou outra desculpa qualquer. Temos diante de nós uma ameaça à democracia. E temos, portanto, que encarar esse cenário como aquilo que ele é. É uma ameaça à democracia. E é por isso de mais democracia que nós precisamos. É de mais transparência que nós precisamos. Não precisamos de mais romances de espionagem. E, sobretudo, não precisamos de mais opacidade na nossa vida pública. Luta por uma democracia que traga todos para essa luta. Uma luta que traga todos, quaisquer que sejam as suas opiniões, quaisquer que sejam as suas idades, quaisquer que sejam as suas condições sociais. É isso. É essa mais democracia que tem que estar no nosso horizonte. Essa é a luta de todos os portugueses, certamente. Esse é o compromisso do Bloco de Esquerda.